Aqui tem menos e tal, para fazer um size, pode ser que eu olhe, mas geralmente eu estou jogando com fichas mesmo. Bom, aqui abriu 8x8 com 17 blinds, boa sorte contra o small blind aqui. 8? Parou. O pai de valete só funciona comigo, galerinha, só comigo, tá entendendo? É só com o pai, começamos bem hoje. É isso. É isso.